O que é a paixão de governadores, passionação Tem que jogar, tem que jogar palavra e coração Olê, 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 olê O que é a praíria, o meu mano, o meu irmão sou palmeira Ele morreu, ele morreu, o que é a praíria Ele morreu, é a praíria, ele morreu, ele morreu Amém. Amém.